Quatro, quatro, quatrocentos de produções Cê, 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 dê onda Valorizo a língua angolana me identifico o soma na sopa É Bruno hémampo do Lila Cê, 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 hém enai Babanga na Quimba Mulenga e Sola Venguada lengo ingato Cê puto prata jonge lenga né Rapu, deda, machaca e puxi Venka enfrentar o dibada andas armado e rei doutorado Ou angawa prata washi Rocha gata rangé de raasha Não há noite nem camodia, não há roupa nem Dama Shakira Que comanda agora é so Boite Tipo MK no rock, os derretos vão pro cara O cara caça que vos picou DJ Lissan A Damaia DJ Tiscama O S Kappa DJ Lilloy A Borta 4 P Tate tu eza wengi menekena Mame tu eza wamu tangela Sabuta weza finibata Xe Bruno M e yongitena Nelo eye mungumu kwenu Como tu munye no kukwata Sabuta tijewala chika Wala quimba que soba tipata Mbetu, Mbata Msoba, Mkquarta Omonaka weyane minga Nelo weza dijunyo kwa vijila Tome senango 4 piwe Que tu mezena putuli Afosu quinta Miguel Neto Seye kungishia Mtipata Gongo gongo landa e a fulo DJ manga, DJ Romeo DJ da toque, DJ memeta Chaco mema, Chaco wanda Que fica la luz e ta nishaco Tindala de oito anda vanga Se anango losso e a hanizala So soba pata dos curtido A musica dos 4 piwondo Quede ou tudo, sou papadonto Abraço vai pro DJ inglês DJ Lace, DJ Pwf DJ L, DJ Carding DJ Atec, DJ Mandilas Desde que eu e o DJ Suga DJ Frague, DJ Mx São DJ que é muito sucesso Que eu e o Vodê na pontaria A musica da despedida Hetero Ts密ido A white Km Chua as produções Tsubi Nelo B Nelo B Nelo B Nelo B Chico Lame supa da weza kia Brunumamiche abobino k Cuidamono ku lagoa trupi Wala ku mbane sopa som bote Narindidid se sanga pócola Pagabana ossonandengue Djada Dj de são agradeço por quem é macalakala Dj nivet Dj Miloi Dj dosnaka me promovem Dj salto, Dj lalolet Dj da toque, Dj Sampaio Onde lá e a bada é a chico cá Onde a mulher tudo, obrigado Da que se tomei tudo o nome Acessou a bada, que rapa De cabina ao cunene fui Depois do coro, bada, despede Bada, despede Está bater, eu não te bater DJ Nipe Está bater, está bater, eu não te bater Jéssica Padundo Está bater, está bater, eu não te bater Gota Junior Está bater, está bater, eu não te bater E aí, Mangolano Está bater, está bater, eu não te bater Gosto veterano Está bater, está bater, eu não te bater Moda Spine Está bater, está bater, eu não te bater GJ Rizzo Está bater, está bater, eu não te bater Bota Matraca Está bater, está bater, eu não te bater E aí, Me badunto Está bater, está bater, eu não te bater GJ MJ Está bater, está bater, eu não te bater Andela Squad Está bater, está bater, eu não te bater Gj Lebo, Lebo Está bater, está bater, eu não te bater E como já não posso conhecimento, né? Sou babada, DJ Bozna, DJ Zanado, Alhambu é de onda O ambulano da UNITEL e próprio Xarobão O taxista da RACI e o digori da Saffir & Cake Grouxa, piso e festa, grande ele virou areia Comentei mais, vocês já sabem DJ Zanado, te ligo computador